Às vezes não encontro mais saída Às vezes não encontro mais motivos pra viver Se estou longe de ti me sinto fraco Mas olho para a cruz e vejo seu amor sem limites Vem me resgatar Vem me resgatar Quero voltar ao início de tudo Como criança que se lança nos braços de paz Quero me lançar nos teus braços de amor E voltar à inocência Que quando te encontrei Está perto pra sempre Vem me resgatar 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 Amém.